Amigos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos a mais um Conectando com Inteligência. Hoje é mais uma oportunidade de você aprender um pouco mais sobre autoconhecimento e sobre gestão das suas emoções e com certeza o tema de hoje vai te ajudar a se aprofundar nisso. Hoje eu quero falar com vocês sobre o que fazer diante de uma decepção. Então, esse é o tema de hoje do Conectando com Inteligência e eu já quero aqui te fazer a pergunta básica, simples, direta. Você já se decepcionou? Olha só. Claro que sim, porque todos nós já nos decepcionamos, mas muitas vezes você não sabe o que fazer diante de uma decepção. Qual é a melhor atitude? Qual é o melhor caminho? E é justamente sobre isso que eu quero falar com você hoje, é isso que eu quero explorar com você hoje aqui no Conectando com Inteligência. faz aqui a sua inscrição no canal, pra você que está aqui nos acompanhando no YouTube, nas plataformas digitais, no Spotify, faz a sua inscrição, deixa lá. Seja um inscrito do canal pra você receber as notificações. Quando você faz a inscrição, automaticamente o canal cresce, mais pessoas vão ser alcançadas. compartilhe e deixe aqui a sua curtida. Este é o meu pedido pra você neste momento aqui, ok? Vamos lá? Papel e caneta na mão? Preciso que você anote pra você poder depois refletir. Uma coisa importante pra você entender aqui no meu canal, é que os vídeos, as aulas que são gravadas aqui, você, é importante você assistir depois. Exemplo, ó, vou te dar aqui um exemplo simples. Se você voltar, pegar uma aula que subiu há três meses atrás, vamos pegar exemplo, uma aula falando sobre feridas emocionais. Você vai perceber que hoje, com o seu avanço, com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento, você já tem uma outra percepção daquilo. Pra quem já me acompanha há muito tempo, repare que você já está em um outro patamar, você já está em um outro nível. Então o seu nível de entendimento é diferente. Pra quem está chegando, seja bem-vindo e não esquece de pôr aqui no comentário, Cleito, sou novo aqui no seu canal. Eu gosto de saber quem está chegando, eu gosto de dar as boas-vindas. Então, nos comentários, você escreve lá, sou novo aqui no seu canal. Mas por que eu estou te trazendo essa questão do entendimento de você assistir coisas que você já viu? Por quê? A sua ótica muda. A sua visão é diferente. Quando você assistiu a primeira vez, você tinha um nível de entendimento, hoje você está em outro. Você está crescendo, você está evoluindo. Então isso aqui é importante. Eu sempre conto isso. O primeiro curso que eu fiz com o Instituto Destino e com o Tiago Brunet, eu fiz o mesmo curso duas vezes. E os efeitos foram completamente diferentes. E se hoje eu tivesse a oportunidade de fazer aquele curso de novo, eu faria e eu tenho certeza que eu ia olhar de uma maneira diferente ainda. Mesmo com toda a evolução, com todo o crescimento. Então, isso aqui eu já preciso deixar claro pra você que isso aqui vai ajudar no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Tá bom? Vamos lá então? Sobre decepções. Dois tipos de decepção que você tem na vida. Vamos lá. O que eu quero abordar aqui. Esses dois tipos. A decepção com pessoas e a decepção consigo mesmo. Então, olha só. Na vida, eu me decepciono com pessoas e eu me decepciono comigo. Isso acontece. E esses dois tipos que eu quero explorar aqui. Que eu quero explicar pra você o que você deve fazer. Então vamos começar pela decepção com pessoas. Ok. Cleiton, como agir diante das decepções que nós temos com pessoas? Algumas reflexões você precisa fazer. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça quando a gente fala sobre decepção com pessoas. Qual foi a expectativa gerada? Esse primeiro ponto aqui, se você souber trazer, praticar na sua vida, vai mudar muita coisa. Vai mudar a ótica. Qual foi a expectativa gerada? Por quê? Nós estamos falando de decepção. Nós estamos falando de frustração. A maioria das nossas frustrações e das nossas decepções, elas começam numa expectativa que foi gerada de maneira errada. Exemplo, uma pessoa que te traiu, talvez ela não tenha chegado pra você e falou assim, olha, você pode confiar em mim. Você pode me contar todos os seus segredos, que tudo que você me contar, eu nunca vou falar pra ninguém. Deixa eu já te ensinar algo então sobre aqui. Primeiro, uma pessoa que ela é de confiança, ela nunca vai falar isso pra você. Então, muito cuidado com as pessoas que chegam pra você e falam assim, olha, fica tranquilo que o que você tá falando pra mim, eu não vou contar pra ninguém, é um segredo. Cuidado com essas pessoas. Por quê? Porque se eu preciso te lembrar que eu sou uma pessoa de confiança, talvez eu não tenha certeza se eu sou essa pessoa de confiança. Porque quando você é uma pessoa de confiança, quando você sabe guardar segredos, quando você separa as coisas, você não tem necessidade de falar. Você não precisa chegar pras pessoas e falar assim, gente, eu sou de confiança. Não, você simplesmente, quando alguém fala uma coisa, você já entendeu que o que a pessoa te falou é algo que as outras pessoas não precisam saber. Mas se você tem uma necessidade de falar pras pessoas, olha, fala pra mim, fica tranquilo que eu não vou contar pra ninguém, talvez você não esteja no nível de confiança que você está imaginando. E pra você, que alguém chega e a pessoa fala, confia em mim, você confia, cuidado. Porque as pessoas que realmente são de confiança não têm a necessidade de falar. Uma vez que a pessoa não pediu pra você confiar nela, uma vez que a pessoa não pediu pra você contar segredos e você contou, compartilhou e depois alguém ficou sabendo, o erro não está na pessoa, o erro está em você. Então você está frustrado e decepcionado com alguém e por que que você tem dificuldade de resolver isso? Porque você está focando no lugar errado. Ao invés de você fazer uma reflexão e identificar, caramba, eu cometi um erro, eu não poderia ter confiado na pessoa assim da maneira como eu fiz, já ter compartilhado os meus segredos. Porque assim, aí olha só, por que que eu trouxe esses dois cenários? Porque quando você olha com esse olhar, a decepção da pessoa, ela some e ela vem pra você. Aí já não é mais uma decepção com pessoas, já é uma decepção comigo. Porque eu fiz a leitura errada, eu olhei da maneira errada. Então isso aqui é importante você entender. Então, faça a leitura certa. Qual foi a expectativa gerada? Será que você não passou um pouco dos limites? Será que você não confiou numa pessoa que você não deveria ter confiado? Ela nem pediu pra você confiar, você que chegou contando mais do que devia. Então isso aqui é importante, tá? Segundo ponto que eu anotei aqui. Qual é a sua participação na decepção? Qual é a sua participação na frustração? Por quê? Porque você vai perceber que a maioria das decepções que você teve, você tem participação. Você falou o que não deveria, você compartilhou com a pessoa errada, você deixou a amostra coisas que deveriam estar escondido, você trouxe pra público o que te revelaram no secreto. Então, o quanto você tem participação nessa decepção que você está tendo com algumas pessoas hoje na sua vida? O quanto você contribuiu pra que isso acontecesse? O quanto se você tivesse ficado em silêncio, hoje você ainda teria a amizade da pessoa e o relacionamento estaria tranquilo? É importante essa avaliação. Porque no momento de decepção, sabe o que a gente faz? A gente fica triste, a gente fica se lamentando, a gente fica se questionando, se queixando. Não, não, não. É o momento de refletir. Peraí. Eu gerei expectativa na pessoa a mais? Ponto número um. Peraí. Qual é a minha participação ali? Isso chama-se autorresponsabilidade. É importante que você tenha autorresponsabilidade. Não tem como eu falar com você sobre a gestão das suas emoções sem você assumir a responsabilidade na sua vida. É muito fácil você ficar sempre compartilhando, colocando a culpa nos outros, sempre dando desculpa, contando história pra você. Eu não tô aqui pra passar uma na sua cabeça, eu sempre deixo isso claro. Eu tô aqui pra te ajudar a desenvolver o autoconhecimento e através desse autoconhecimento você poder viver o seu propósito, você poder atingir os objetivos que você tem, mas sem autorresponsabilidade é impossível. Enquanto você achar que você é uma pessoa perseguida, enquanto você ficar se fazendo de coitadinho, falando que você não pode, que isso, que aquilo, não tem como. Então isso aqui precisa ficar claro pra você. Tô bravo sim. Hoje eu tô inspirado. Então eu preciso deixar isso claro pra você. Tá bom? Segundo ponto. Qual é a sua participação nesse processo de decepção? Terceiro ponto que eu anotei aqui. Vamos lá. Identifique o que realmente a pessoa fez de errado. Então, primeira coisa. Expectativa que eu gerei. Segunda coisa. Quanto eu tenho de participação? Quanto eu tenho de culpa no que aconteceu? E o que realmente a pessoa fez de errado? A pessoa realmente cometeu um erro ou você que uma pessoa ferida e acionou um gatilho seu e você julgou? A pessoa realmente cometeu um erro ou você tirou conclusões e sem a pessoa falar nada você já deduziu que ela fez aquilo e já saiu culpando a pessoa e já se afastou da pessoa. Você não tá nem falando mais com a pessoa. A pessoa cometeu um erro ou foi o que você entendeu? Comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Você não teve nem capacidade de chegar até a pessoa e perguntar, olha, você realmente quis dizer isso? Olha, essa realmente era a sua intenção na decisão que você tá tomando? Isso tem que estar claro. Porque muitas vezes a gente julga as pessoas e tira conclusões e a gente só esquece de perguntar pra pessoa se realmente essa era a intenção da pessoa. Você esquece de sentar e falar assim, qual é a sua intenção? O que você queria quando você fez isso? Aí você vai falar pra mim assim, Cleito, não tem como, nem precisa, porque é óbvio que a pessoa quis me prejudicar. É óbvio que ela... Cuidado com os momentos em que as coisas parecem óbvias. Duas coisas importantes sobre aquilo que é óbvio. O óbvio precisa ser dito muitas vezes, mas nem sempre aquilo que é óbvio pra você é óbvio pra outra pessoa. Cuidado com esse julgamento, tá? Quando você olha com esse olhar, as coisas mudam. Então cuidado com as deduções, cuidado com as certezas que você tem diante de um cenário, de uma leitura que você fez. Eu tenho certeza. Eu vi a maldade. Você viu a maldade nela ou a maldade está em você? E porque está em você, você fica enxergando a maldade nas pessoas? Tem isso, tá? Tudo aquilo que você tem facilidade de enxergar nas pessoas, fique tranquilo porque isso está em você. Se você tem facilidade de enxergar um fofoqueiro em qualquer ambiente, é porque você é um. Se você tem facilidade de ver a maldade nas pessoas, é porque a maldade também passa na sua cabeça. Eu não estou falando que você é maldosa. Estou falando que a maldade está te rondando. Tudo aquilo que está em você, você tem facilidade de enxergar nas pessoas. Por isso que você chega, bate o olho e você fala, não gostei do fulano, gostei do ciclano. Da mesma maneira que tem coisas negativas, tem coisas boas. Se você é uma pessoa generosa, você identifica um generoso com facilidade. Se você é uma pessoa boa, se você gosta de fazer as coisas de coração, você identifica alguém que faz igual a você com facilidade. Por quê? O que você tem facilidade de enxergar nas pessoas já está em você. Isso aqui é importante. você entender. Então, identifique realmente o que a pessoa fez de errado. Dê a oportunidade da pessoa se explicar. Dê a oportunidade da pessoa te passar, dela falar, contar a versão dela. Isso aqui é importante, tá? E o quarto ponto que eu anotei aqui. Julgue a pessoa e não a atitude. Opa, desculpa. Julgue a atitude e não a pessoa. Olha eu ensinando errado agora, meu Deus do céu. Como o Cleito dá trabalho. Se concentra, vai ensinando errado. Vamos lá. Voltando aqui. Julgue a atitude e nunca a pessoa. É a mesma coisa. Eu acabei de cometer um erro aqui. Não foi intencional não, mas eu vou pegar um gancho em cima do erro que eu cometi. Eu acabei de cometer um erro. Então, nesse erro que eu cometi, eu tinha que falar, julgue a atitude e não a pessoa. O que eu fiz? Eu falei, julgue a pessoa e não a atitude. Se você tirar conclusões, você vai falar o seguinte, o Cleito provavelmente está fazendo alguma outra coisa e não está concentrado no que ele está falando. Não. Às vezes é só o pensamento acelerado que você se perde. Eu olhei para cá, voltei e errei. Foi um erro. Outra coisa. Se você quiser julgar a minha pessoa e não a minha atitude, você vai falar assim, ah, não gosto do vídeo do Cleito porque o Cleito erro. Os vídeos dele, toda vez ele comete um erro. Ó, você julgou a minha pessoa. É como se tudo que eu fizesse fosse ruim. Você não julgou a atitude que em parte do vídeo, no minuto tal, ele inverteu a ordem do que ele ia falar. Julgar a pessoa é isso. É como se nesse momento eu gosto de falar assim, ó, nunca mais eu vou assistir o Cleito. Todos os vídeos dele são ruins porque ele comete erros. Ele não se concentra. E não é isso. Então, eu peguei o gancho do que aconteceu, que não foi proposital, mas encaixou pro que eu quero falar aqui, pra você entender qual é o momento na sua vida que você tá julgando as pessoas e esquecendo de julgar a atitude. Uma pessoa tá com você há anos porque ela cometeu um erro. Ah, mas o erro foi grave. Quem nunca errou? E quem nunca cometeu erros graves? Eu já cometi erros, erros graves na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Se as pessoas tivessem me julgado e não tivessem julgado a minha atitude, eu nem estaria aqui. Então, isso tem que ficar claro pra você. Uma pessoa cometeu um erro, não importa, é o décimo erro, mas julgado. Julgue a atitude, julgue o erro que ela cometeu. Se tiver que punir, que você é duro com ela, seja duro, mas não julgue a pessoa. Você só pode, você só não pode esquecer, é importante você trazer isso pra sua vida, que a Bíblia fala que com a mesma régua que você julga as pessoas, da mesma maneira que você julga as pessoas, assim você será julgado. Então, se você é uma pessoa que você se julga ser rigorosa, você não admite erros, você pega pesado quando alguém comete um erro, fique tranquilo. Porque assim você será julgado também, com o mesmo rigor e com a mesma proporção que você julgou as pessoas. Então, separe. Primeiro, evite ao máximo julgar uma pessoa porque você não é juiz, esse é o primeiro ponto. A gente julga. Não estou falando que você não vai julgar. Julgue, mas cuidado. Uma coisa é o que você pensa, outra coisa é o que você fala. Quando você fala, você se torna refém das suas palavras. Pessoas que você já julgou, que você não conhecia, e depois você foi descobrir que era uma pessoa boa. Inclusive uma pessoa que Deus colocou no seu caminho. Mas você ficou refém das suas palavras porque você falou coisas a respeito da pessoa antes de conhecê-la. Quando você julga a atitude, você tiver que punir a pessoa, você vai punir, mas pela atitude dela. A punição não vai ser a perda da amizade, a punição não vai ser o distanciamento, a punição não vai ser palavras duras que machucaram a pessoa como você fez. Isso aqui é importante para você entender diante das decepções que você tem. Por quê? Porque no momento de decepção nós ficamos tristes, nós ficamos irados. No momento de decepção você fala coisas que sem você perceber que estão no seu coração, inclusive coisas ruins, coisas pesadas, que você fere pessoas. Isso não está no meu coração, só estava na hora. A boca fala que o coração está cheio. Não existe isso. Ah, foi só agora que eu falei isso. Nunca teve no meu coração. Isso sempre esteve. Você nunca teve oportunidade de falar. Essa é a realidade. Ok? Então precisa ficar claro para você isso aqui. E aí diante disso, quando você pega esses quatro pontos que eu trouxe, identificar a expectativa que você gerou na pessoa, identificar a sua participação na decepção no que aconteceu, identificar se realmente o que a pessoa fez foi algo tão ruim e passar a julgar a atitude numa pessoa, muita coisa aqui nessa decepção já muda, tá? Só para você entender. Então, isso aqui que eu trouxe, eu estou falando sobre pessoas. Agora eu quero falar com você quando você se decepciona com você. E posso te garantir que a maioria das decepções que você teve na vida tem a ver com você, não tem a ver com pessoas. Mas tudo bem. Vou te explicar um pouco sobre isso daqui. Primeira coisa, a expectativa que você gerou em você. Exemplo. Vou pegar aqui. Exemplo. Me entregaram uma carteira. Aqui, carteira. E aí imagine que eu gerei uma expectativa que nessa carteira eu vou encher ela de dinheiro e vou encher ela de cartões. Um exemplo. Só que o processo começou e já fazem dois meses e até agora eu não coloquei dinheiro aqui dentro e ela não está com nenhum cartão. e aí começa a vir a decepção. Só que essa decepção é com quem? É comigo. O problema é que a maioria das pessoas não enxergam a decepção dessa maneira. Então ela acaba se perdendo ou ela transfere para outra pessoa e coloca a culpa em alguém ou ela traz para ela e fala caramba, eu não consegui. E aqui agora começa a acionar os gatilhos e as feridas potencializam, o complexo potencializa, a crença potencializa e aí o processo de autossabotagem fica muito fácil. Muita gente neste momento pensa em desistir, pensa em abandonar, pensa em parar o projeto. Por quê? Decepcionada consigo mesma. Gerou expectativa acima do que deveria. Porque quando você gera expectativa em você, você não calcula aquilo que pode dar errado, você não calcula que você não vai acertar tudo 100%, você não calcula que os resultados, alguns eles vão demorar um pouco, não vão ser de uma hora para outra. Deixa eu te falar uma coisa, a primeira live que eu fiz no Instagram, eu lembro que deu 12 pessoas e eu fiquei feliz, porque 12 pessoas, meu medo era o seguinte, não ia entrar ninguém. Pô, beleza, entrou e ficou, 12 pessoas. A segunda, se não me engano, já foi para 18, depois foi para 26, 30. Eu sei que semana passada eu fiz uma live, estava com quase 300 pessoas. Você vai falar assim, mas tem gente que faz live que dá 10 mil. Não, deixa eu te falar uma coisa, dentro do meu processo, dentro do meu crescimento, eu estou muito feliz. Só que imagine se quando eu comecei, que deu 12, eu quisesse que tivesse dado 20. No dia que deu 20, eu quisesse que tivesse dado 100. No dia que deu 300, se eu quisesse que tivesse dado mil, eu já tinha parado. O que eu entendi? Constância. Continue. Me decepcionei comigo, várias vezes, que gerei expectativa, sim, mas a desistência nunca fez parte. Errei, ok, admito, expectativa gerada em excesso, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, eu não vou parar um projeto, porque a culpa foi minha, o erro foi meu. Cuidado com os projetos que você tem abandonado, porque você se decepcionou com você, porque você gerou expectativa, e a sua expectativa não foi atingida, então muito cuidado com isso, ok? Isso aqui é importante você entender nesse momento. Cuidado com a expectativa gerada em você, diante dos desafios que colocam nas suas mãos, diante daquilo que as pessoas pedem para você, porque isso está te levando ao abandono, e à desistência de muita coisa. Isso está virando um padrão na sua vida, e você não percebeu. Segundo ponto, quando você se decepciona com você, aceite o que você está sentindo emocionalmente. Quando a gente se decepciona com a gente, a gente vai ficar chateado, a gente vai ficar triste, a gente vai querer não falar com as pessoas, a gente vai querer se isolar, ou pode ser que você comece a colocar para fora, pode ser que você queira chorar, isso tudo é normal, aceite isso, não tem nada de mais. É importante você acolher esses sentimentos que você tem em algumas situações. pare de querer se cobrar e falar que não, você é o super homem, você é a mulher maravilha, e você não tem direito de ficar triste, você não tem direito de errar, você vai errar sim, eu erro pra caramba, e está tudo bem. Tem dia que eu estou triste, está tudo bem, tem dia que eu estou chateado, está tudo bem, tem dia que eu estou irritado, está tudo bem. Tem dia que eu estou agitado, igual hoje, estou agitado, está tudo bem. Por quê? Sinal que aqui corre emoções, esse autoconhecimento. O problema é você, diante de uma decepção com você, você querer ser a pessoa mais forte do mundo. Não, no dia que você se decepciona com você, você quer abandonar tudo, você quer abrir mão das pessoas, você quer desistir dos projetos, as suas crenças, elas são fortalecidas, elas potencializam, porque você fala, está vendo, eu não tenho condições. Pare de se cobrar e comece a se aceitar. Aceitar que sim, correm emoções aí, e o primeiro passo para você ter um controle das suas emoções, é você admitir que nem sempre elas vão estar no seu controle. Isso aqui é importante. Quando você admite que nem sempre elas vão estar no seu controle, esse é o primeiro passo para você controlar. Agora, enquanto você acha que não, eu controlo de maneira tranquila, bem-vindo ao desafio. Gente, eu sempre falo para vocês, qual é o meu maior desafio? O meu maior desafio é controlar o emocional do Cleiton. O meu maior desafio é controlar o Cleiton. O Cleiton está aqui dentro, todos os dias. O Cleiton que tem umas ideias que não tem nada a ver, o Cleiton que quer fazer coisas que hoje em dia não tem mais coerência com a pessoa que ele se tornou, o Cleiton que quer falar coisas em momentos que ele tem que ficar em silêncio. Eu sou assim. Esse é o meu maior desafio. Lidar com as pessoas é tranquilo diante dos desafios que eu tenho e lidar comigo mesmo. Quando você entende isso, o seu foco vem para você. Quando eu vejo alguém fazer algo de errado, eu olho para mim e, peraí, será que eu também não estou cometendo aquele erro? Por isso que eu identifiquei que a pessoa errou? Porque eu também faço? É assim. Porque é assim que eu consegui me libertar de muita coisa, é assim que eu melhorei como pessoa, é assim que eu consegui ter o autoconhecimento na minha vida, é assim que eu melhorei o meu relacionamento, é assim que eu passei a valorizar mais a minha família, a minha esposa. A Lucena me ajuda muito. É assim que eu enxerguei o valor realmente que ela tem na minha vida, porque antes eu não enxergava. Deus usava ela para falar comigo e eu não ouvia por causa da minha falta de inteligência emocional, por causa da minha arrogância, por causa do meu orgulho, tudo isso. então hoje, por admitir que isso faz parte e se eu não estiver atento, pode aparecer a qualquer momento, é o que me ajuda a manter o equilíbrio, é o que me ajuda a ter o autocontrole. Então quando você se decepciona com você, é normal os sentimentos que você vai ter. Acolha esses sentimentos, vive esses sentimentos. Você não pode estender. Ficou chateado na hora? Fiquei. Depois? Passou. Fiquei triste na hora? Fiquei. Depois? Passou. Fiquei nervoso na hora? Fiquei. E depois? Passou. Pronto. É isso. Isso vai te ajudar. Ok? O que mais que eu marquei aqui pra você? Não aceite o padrão de desistência. Desistência não faz parte do seu vocabulário. Você não pode falar que você acompanha aqui o Conectando com Inteligência, o MentorCast, e você desiste das coisas. Isso não te pertence. Os alunos que participam aqui, que acompanham no YouTube, no Spotify, nas outras plataformas, desistência não faz parte do seu vocabulário. Isso não faz parte da sua vida. Se já fez, em algum momento, a partir de agora não vai fazer mais. Traga isso como um padrão. Você vai reformular, você vai se reinventar, não importa, mas você vai continuar avançando. Esse negócio de desistir não te pertence mais. Não aceite ele como um padrão. Outra coisa, lembre-se do compromisso que você assumiu com você. Quando a pessoa chegou pra você e te apresentou o projeto, você falou assim, cara, eu vou conseguir isso. Eu vou atingir esse objetivo. Eu vou bater o recorde nisso daqui. O meu projeto vai abençoar muitas vidas. É isso. Lembre-se desse compromisso. Todos os dias, Abacuque, na Bíblia, nos ensina isso. A importância de você ter os objetivos em um lugar que você passe e você olhe. Que até mesmo se passar alguém do lado, alguém correndo, a pessoa vai enxergar aquilo. Todos os dias. É o quadro dos sonhos que muita gente tem. Como anda o seu quadro dos sonhos? Tá desatualizado. O quadro dos sonhos que você fez foi em 2018. Tá jogado no canto da sala. Será que é por isso que você não tá realizando as suas metas e os seus objetivos? Isso aqui é importante você entender. Então, lembre-se do compromisso que você assumiu com você. Quando aquela ideia chegou, aquele projeto chegou pra você, qual foi a primeira coisa que veio no seu coração? Você falou assim, cara, é isso aí. Eu vou arrebentar com esse projeto. Eu vou transformar vidas com esse projeto. Eu vou abençoar vidas com esse projeto. É isso que você tem que fazer. Então, você nunca pode esquecer do compromisso que você assumiu com você. Porque é isso que vai te motivar a persistir, manter a constância e chegar no objetivo. Isso aqui é importante. Aceite que você possui limitações e aceite que você possui qualidades. As limitações que você tem é pra você pedir ajuda e as qualidades que você possui é pra você potencializar. Aceite que você possui limitações e que você tem qualidades. As limitações eu faço o quê? Vou pedir ajuda. Eu não preciso ser bom em tudo. Se você perguntar um assunto que tá fora da área que eu falo aqui da gestão pessoal ou gestão de pessoas, eu não vou te responder. Eu não tenho obrigação de te responder porque eu não tenho obrigação de ser bom em tudo. Tem muitas perguntas que eu recebo na caixa de perguntas que nem tudo eu respondo. Eu até tenho uma linha de pensamento, mas, cara, não é minha especialidade. Eu não vou entrar nesse tema. Então, aceite isso. E aquilo que você faz bem, potencialize pra você se tornar um especialista. Pois é. Olha só que interessante. Quando eu falei o que fazer diante de uma decepção, talvez alguns geraram a expectativa que ah, pedi ajuda, alguém vai me dar colo, passa a mão na minha cabeça. Você viu que não? Não sei se você percebeu. Tudo que eu trouxe aqui tem a ver com você. Aumentou ainda mais a sua responsabilidade. Esse é o caminho. Parar de se fazer de vítima. Parar de ficar falando que você não consegue. Parar de ficar se escondendo atrás de pessoas. Parar de ficar se escondendo atrás de coisas que você sabe que é incoerente do que você está falando com o que você pratica. E assumir de vez a responsabilidade. Assumir que você, sim, que Deus tem um propósito muito grande na sua vida, que você vai abençoar vidas, que você vai ter uma vida próspera, que você vai ter uma vida equilibrada, que você vai pôr as suas emoções no lugar e vai se libertar dessa escravidão emocional que você vive. Chega de sofrer, chega de tomar decisões sem perceber, chega de olhar pra trás e só ficar olhando coisas ruins, coisas negativas. Você tem uma série de qualidades, você tem uma série de coisas boas que você faz todos os dias e você não percebe. Você é inspiração pra muita gente, não sabe. Por quê? Porque o seu complexo de inferioridade, as crenças que você carrega, a auto-sabotagem te impedem de olhar isso. Então esse é o meu recado pra você hoje. Quero que você levante a cabeça. Hoje é segunda-feira, conectando com inteligência, você tá assistindo não importa o horário, não importa também se você assistiu depois, mas coloque isso como prática na sua vida. Não é qualquer coisa que pode te parar, não é qualquer coisa que pode te deixar chateado, não é qualquer coisa que vai te decepcionar. O que fazer com as decepções? Errei, me decepcionei, tá tudo bem. Acolha o sentimento e depois siga firme no seu propósito. Não pare, isso aqui é importante. Tá um pouco agitado hoje, gente? Desculpa. É que tem alguns assuntos que mexem mais comigo. Porque eu vejo tantas pessoas com qualidade, habilidade, eu vejo nas mensagens, eu vejo no direct, pessoas que eu faço, realizo sessões individuais, mentorias, hoje mesmo eu fiz uma uma sessão individual. Então assim, quando você vê que a pessoa tem qualidade, poxa, tem um coração bom, a pessoa faz de tudo pra ajudar as pessoas, mas ela não enxerga tudo aquilo que Deus já colocou dentro dela. Entendeu? É mais ou menos assim. Ah, se ela soubesse, eu acredito que Deus fala muito isso pra gente. Ah, se ele soubesse o poder que eu coloquei dentro dele. Ah, se ele soubesse quantas habilidades ele tem, quantos dons eu entreguei pra ele. Mas os nossos complexos, as nossas crenças, os nossos traumas nos impedem de enxergar isso. Consequentemente, nos impede de viver aquilo que Deus tem pra gente. Então esse é o meu recado pra você. Se permita mais, você pode, você é capaz. Você que ficou até o final, isso aqui é importante, a maioria das pessoas não fica até o final do vídeo. Mesmo diminuindo o tempo, ela não fica, porque isso é um padrão. É assim, é só pra você entender, é o padrão do mais ou menos. Então por isso que tudo na sua vida é mais ou menos. Eu falo muito isso porque é verdade. Gente, o que eu compartilho aqui, se você aplicar, vai mudar a sua vida porque mudou a minha. A diferença é que eu paguei pra adquirir esse conhecimento e alguns de vocês pagam, outros conseguem aqui no YouTube ou no Spotify. Mas poxa, pratica, coloca em prática. Para com esse negócio de fazer tudo mais ou menos. Pare de ficar satisfeito com o mais ou menos. Pare de ficar se comparando com a maioria, com a multidão. O que Deus tem pra você é diferente. O que Deus tem pra você é pra você transformar a vida, pra você abençoar pessoas. Isso aqui é importante. Por isso que pra você que chegou até o final, coloca no vídeo, que eu coloco na mensagem. Isso aqui pra mim é importante, gente. Coloca aqui na mensagem. Clayton, eu consegui, cheguei no final. Escreve pra mim. Clayton, eu consegui, cheguei no final. Escreve isso. Ou só coloca, Clayton, eu consegui. É o nosso código de hoje. Eu fico muito feliz quando eu deixo aqui alguns códigos no final e as pessoas escrevem. Porque eu falo, caramba, essa pessoa é comprometida com ela. Essa pessoa realmente, ela quer mudar a vida dela. Essa pessoa realmente vai crescer, vai subir, vai se, ela vai se surpreender com o que ela vai viver. Então escreve aqui pra você que chegou até o final. Clayton, eu consegui. Cheguei até o final. Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê discernimento, sabedoria e entendimento pra você pegar tudo isso que você está aprendendo, tudo isso que está chegando na sua vida e você saiba como aplicar pra você fazer a diferença na vida das pessoas e consequentemente na sua também. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo episódio.